Boa noite a todos, hoje eu já vou chegar assim porque, mano, Paulo Ratz, Felipe Neto saindo no soco, cada um pegou uma faca desse tamanho, correu um atrás do outro na rua assim, e o Paulo ganhou a briga, tá? Porque acabei de assistir o vídeo dele, vai sair amanhã react aqui no canal, pra quem tá vendo ao vivo, né? Pra quem tá vendo esse vídeo aqui depois, já saiu provavelmente, né? O react e o Paulo não falou nada sobre o ONU, sabe que é nada? Falou nada, boa noite aí pro Daniel, boa noite pro Gabs, mano, falou nada, mas a gente vai acompanhar a treta, porque o Paulo, o Paulo não tem falado nada, mas o povo no Twitter, Ah, o povo no Twitter, eles falaram bastante, deixa eu ver se isso aqui é do Paulo, não, isso aqui não é do Paulo não, é outra treta, então, pra quem não tá ligado, Felipe Neto abriu o Clube do Livro Felipe Neto, tá? Não sou contra o Clube do Livro do Felipe Neto, porque eu acho que o Clube do Livro do Felipe Neto tem o seu valor, e um valor bem grande aí a médio e longo prazo, né? Pro mercado editorial brasileiro, que precisa de um carinho, de um acalento, de um abraço, precisa, precisa. Só que tá com 11 mil seguidores só, eu achei pouco, achei fraco, né? Pro Felipe Neto, que é um cara da proporção que ele é, eu pensei que ele ia conseguir chegar num patamar muito mais elevado, 11 mil seguidores só, é pouco, sabe? E aqui, ó, dia 13 de junho, Felipe Neto estreia o Clube do Livro e dá dicas para escolher leituras, não leia baseado nos mais vendidos. Esquisito esse comentário, mas nada demais, nada demais, né? Influençador lançará títulos sobre como enfrentar o ódio da extrema-direita ainda este ano. Ele tá fazendo um rebranding pra se aproximar do mercado editorial, né? Primeiro post foi quando? Foi dia 16 de maio. Faz tempo, né? 11 de junho começou a produção de conteúdo, vamos ver o que ele falou aqui. Vendo ao Clube do Livro Felipe Neto e presta atenção. Nessa fase embrionária do clube, eu tenho visto muita gente falar a frase mais famosa que existe sobre literatura. Ô, Felipe, o problema é que eu não gosto de ler. Você tá errado, mas você tem o direito de tá errado. Não existe isso, porque não existe, não gosto de ver filme. Eu não gosto de consumir entretenimento. Você só não achou o livro certo. Então, assim, dá pra ver que a intenção dele é fazer a galera ler mais. O Paulo, no vídeo dele, fala, ó, Felipe Neto tá copiando aí uma galera. Não fala que tá copiando. Tá fazendo assim como lá na gringa rolou com a Oprah e com a Reese, que é aquela atriz que fez Legalmente Loira. De fazer um Clube do Livro e todo livro que elas colocam no Clube do Livro, bomba de vendas. E o Felipe Neto tá sendo pioneiro nisso. E eu acho que é isso aí mesmo, cara. No Brasil, né? Pioneiro no Brasil. E eu acho que é isso aí mesmo. Tinha que ser alguém como ele. Só que aí começa a ficar esquisito as coisas, né? Começa a ficar esquisito as coisas. Primeiro que o Felipe Neto vai lançar o livro dele esse ano, né? Como Enfrentar o Ódio. Tá ótimo. Pode lançar o livro à vontade. Não é o primeiro livro que ele lança. Só que o Paulo falou isso aí que eu acabei de contar pra vocês. Eu juro pra vocês. Foi isso que o Paulo Rados falou do Felipe Neto. Foi isso. Que ele tem o Clube do Livro, tá? Tem o Clube do Livro. E que ele quer indicar livro lá e vai rolar uma grana. Vai ganhar uma grana braba. Que provavelmente vai ganhar dinheiro em cima disso. É um problema isso? O Paulo falou que isso é um problema? Não. Olha como é que o Felipe Neto reagiu. Eu só percebo que você tem essa característica de falar demais. Muitas das vezes sobre o que você não sabe. E focar em tudo que é ruim antes de enaltecer o que é bom. Eu garanto pra vocês. Eu sei que vocês confiam em mim porque eu não sou mentiroso e não divulgo bet. O Paulo Rados não falou nada. Não falou nada de ruim. Nada de ruim. Nada de ruim, mano. Foi bizarro. Aí começou a quebrar a porradaria. Ah, porque não sei o que. Aí o Felipe Neto falou que o Paulo Rados nunca entrou em contato com ele. Porque rolou uma treta deles lá. Quando o Felipe Neto foi cancelado por falar mal de Biblioteca da Meia Noite. O Paulo Rados fez vídeo sobre e tal. E o Felipe Neto falou que ele nunca nem me mandou mensagem. Não sei o que. Aí o Paulo Rados falou que quer saber? Foda-se. Soltou esse print aqui na roda. Oi, Felipe. Paulo aqui. Se você quiser conversar de boa, sem câmera, confusão ou qualquer coisa, eu tô super por aqui. Beijo. 24 de setembro do ano passado. Tá? Setembro do ano passado. E o Felipe nunca respondeu. O que o Felipe Neto falou sobre isso? Ah, eu silenciei o Felipe Neto. Eu acho que eu silenciei o Felipe Neto. Tá, mas ó. Tá aí, ó. Direct, Paulo. Sério. Você sabe muito bem quantas directs chegam por dia e que é impossível ver, a menos que você siga a pessoa. Pra isso existe uma coisinha chamada e-mail, que é o que profissionais e jornalistas utilizam. Isso aí já me deixa, mano. Um pouco embasbacado. Porque falar é o que profissionais e jornalistas utilizam. É tipo, nem o Felipe Neto e nem o Paulo Hattes são jornalistas. Então, quer dizer que ele tá falando que o Paulo Hattes tá sendo antiprofissional? E ó, eu já fui jornalista, tá? A gente usa e-mail, mas a gente usava muito mais o WhatsApp, Instagram mesmo, pra chamar as pessoas. Porque assim, quando você tá no meio da loucura, as pessoas normais não veem o WhatsApp, o e-mail. Sabe? E alguém como o Felipe Neto tem milhões de e-mails na caixa, porque tem um monte de coisa lá de público, inclusive. Gente pedindo doação, gente pedindo tudo quanto é tipo de coisa. Paulo Hattes? Eu acho que o que o Paulo falou aqui é perfeito, mano. Com certeza, querido. Mas é que pensei que você poderia ter ido ver nas suas directs se eu tinha tentado contato antes de dizer que eu não tentei. E é isso aqui, mano. Como assim? Ah, o Paulo Hattes nunca me chamou. Pô, tem certeza, Felipe? Pô, não tenho. Vou checar. Aí ele abre o Instagram, abre o perfil do Paulo Hattes e clica em mensagens. Ah, ele me mandou mensagem, sim. Deixa quieto. Não, ele não fez nem isso, mano. Ele não fez nem isso, mano. Sabe? Então ali não dá pra dizer que o Felipe Neto tá correto, porque realmente eu tava muito em dúvida. O que será que o Paulo Hattes falou nesse vídeo dele pra deixar o Felipe Neto puto desse jeito? Sabe? Eu vou mostrar pra vocês o trecho do vídeo do Paulo, onde ele fala do Felipe Neto de uma forma um pouco mais relevante, assim. Porque esse vídeo aqui, ele tem 38 minutos. Aqui, ó. Eu reagi ele inteiro. Já vou adiantar. Ele só fala do Felipe Neto depois dos 30 minutos. São 30 minutos de outros assuntos, nada a ver com o Felipe Neto. É que ele fala sobre o Felipe. E com essas marcas. Porque daí vem aquela coisa, né? O Felipe, ele é muito inteligente. E esperto. Esperto não é uma coisa negativa, tá? O Felipe é muito inteligente. Ele não ia criar um clube do livro do Felipe Neto com logo, com marca, com conteúdo, etc. Se ele não estivesse vislumbrando oportunidades comerciais com essa empreitada. Senão ele ia continuar compartilhando as leituras dele no Instagram e no Twitter, que ele já vinha fazendo. E você percebe que é tudo muito estratégico. Por exemplo, a logo do clube. Ela é uma logo super simples. Atenção, atenção. O próprio nome do clube é super simples. É uma coisa meio, uma explosãozinha com uma coisinha redondinha e tal. Que facilmente, essa logo vira um adesivo que facilmente vai aparecer na capa de um livro que o Felipe Neto recomendou e que bombou e que explodiu e que ele recomendou no clube do livro e que todo mundo gostou, etc, etc. Porque a gente sabe que exatamente isso aconteceu quando a Reese Witherspoon criou o seu próprio clube, que é um dos clubes de maior referência na literatura mundial. O clube da Reese e o clube da Oprah. Mano, basicamente foi isso que ele falou, tá? Juro pra vocês. Depois disso aqui, ele só explicou que quando a Oprah indica um livro, quando a Reese indica um livro, o livro bomba, que isso fez alguns livros estourarem, se tornar os mais vendidos sem necessariamente ter uma campanha de marketing forte por trás da própria editora. E que o Felipe Neto provavelmente vai fazer isso aqui no Brasil e parte das verbas das editoras vão ir pro Felipe Neto. O que eu discordo do Paulo Hatz... Tá aqui no final. Qualquer outro livro do mesmo gênero já vendeu, né? A Oprah já fez conteúdo meio parecido com o meu aqui de... Alguns livros jovens, eu acho que ele tem uma tolerância pra livros jovens muito maior do que eu, mas alguns... Inclusive, o Paulo falou pra mim que ele não vai fazer público do meu livro porque é livro jovem. Livros jovens principalmente pra agradar o público jovem. E alguns livros que não são jovens, mas que são muito hypados, bestsellers gigantescos tipo Evelyn Hugo, tipo Colin Hoover, tipo Biblioteca da Meia Noite, né? Livros que ele consegue ainda assim trazer um público jovem e um público não tão jovem, mas um público que também não é velho, sabe? Eu publicaria de suas vinte, poucos, trinta e poucos anos. Velho, olha que expressão feia. Então, assim, eu na verdade, eu... É lógico que o Felipe vai ocupar, vai comer um espaço publicitário financeiro muito grande. E, como eu já disse, a pizza de dinheiro publicitário que as marcas têm é a mesma. Inclusive... Isso aqui eu discordo, sabe por quê? Porque hoje eu sou o dono de uma editora. Eu sou o cara na Flyve que decido pra onde o dinheiro da Flyve vai em marketing, tá? Em que influenciadores a gente investe. E no mercado que eu tô habitando hoje, o dinheiro que a gente tem pra investir em publicidade, praticamente a gente não investe quase nada em influenciadores. Por quê? Eu tenho amigos influenciadores queridos, né? O Paulo é um amigo querido, mas ele não é um caso desse que eu vou citar, porque o Paulo, ele, inclusive, é de uma proporção, na minha opinião, de influência muito poderosa. Eu nunca testei um livro na mão dele e testarei, em breve, se eu conseguir encaixar, fazer um match com o que ele tá produzindo, sabe? Mas a maior parte do que a Flyve publica é extremamente comercial. Os influenciadores com quem eu gostaria de trabalhar, com quem eu já trabalhei, inclusive, o preço deles, versus o resultado que eles me trazem, sozinhos, diretamente, não vale a pena pra alguém que tenha a verba que eu tenho. Então, se eu fosse uma editora que tivesse pra um livro só, uma verba de 10 mil reais de marketing, só de marketing, valeria a pena contratar uns dois, três, um Lucas Barros, um Digão, sabe? Uma Livre Resenhas, os três de uma vez só. E o resto do dinheiro, eu vou gastar com tráfego pago, eu vou gastar com parcerias com influenciadores menores, com o meu grupo de parceiros, eu vou gastar daqui a pouco pra fazer um evento que nem a Planeta fez com o Quarta Asa, pra reunir influenciadores, pra ir lá bater um papo com autores, ganhar o seu kitzinho de brindes, sabe? Gastaria com uma assessoria de imprensa, talvez, pra conseguir pautar aquele livro na mídia, e não sei o quê. Mas a Flive não tem 10 mil reais pra gastar por mês em tráfego, em investimento pra marketing, assim, de publicidade direta, de tráfego pago, influenciadores. A gente não tem muito menos que isso, tá? A Flive tem uma verba super grande de marketing pra Flive, né? Pra uma empresa como a Flive e tal, a gente investe muito em publicidade, mas não é uma verba de 10 mil reais pro livro. Então, contratar um influenciador desses, pra nós, não faz sentido. Quando o Felipe Neto entra no mercado, o Paulo fala isso no vídeo dele, são poucas as editoras que vão conseguir contratar ele. Porém, a parte mais importante é que, eu acho que o Paulo, não, o Felipe Neto, primeiro ele traz público pro mercado editorial, e depois ele ganha dinheiro. Eu acho que a influência dele é, antes, benéfica pro nosso mercado de livros, e depois ele vai ganhar o dinheiro dele, entendeu? A longo prazo, médio e longo prazo, pro Felipe Neto é incrível, financeiramente, o que ele tá fazendo. Mas, atualmente, eu não acho que ele vai esvaziar a verba de outros criadores. Eu acho que, primeiro, ele vai construir valor pro nosso mercado, aumentando o volume de pessoas lendo com frequência, porque ele é um cara fora da bolha, um cara que consegue se comunicar com quem não tá no meio literário, que é a grande dificuldade de quem tá no meio literário. E ele vai trazer esse público valioso, e vai entregar muito valor pras editoras. Muito valor pras editoras. Então, quem conseguir contratar ele, vai tá com uma vantagem gigante nas mãos. Só que eu acho que vai trazer tanto dinheiro que vai compensar. Porque o influenciador literário, ou de maquiagem, ou de roupa, ele só é válido se ele se paga. Eu vejo uma galera falando, ah, o papel do influenciador não é vender livro. É sim, tá? Se você é um influenciador, você cobra mil reais, e a sua influência não consegue vender mil reais em livros, você não vale mil reais. Você vale menos. Se você lançasse um livro hoje, seu, com o seu nome na capa, você conseguiria vender mil reais em livros? Então, talvez, você não tenha essa influência toda que você acha que você tem, tá? Quando você faz uma estratégia complexa, você consegue aumentar o impacto dos influenciadores que estão ali dentro. Então, um cara que cobra mil reais e não vende mil reais em livro, ele sozinho não vende. Mas se você gastar dez mil reais em vários influenciadores, o leitor com aquele senso de manada, sabe? Nossa, todo mundo tá falando desse livro, eu tenho que comprar ele? Vai lá e compra. Aí os números multiplicam muito rápido. Mas se você contratar um só, é muito difícil de dar resultado. Então, o Felipe Neto, por outro lado, eu acho que sozinho ele consegue fazer um arregaço. Sozinho ele consegue destruir a influência. E eu acho que ele vai ter que custar equivalente ao que ele entrega. E por isso, ele vai ter que aumentar a quantidade de valor que é entregue para as editoras. Porque senão, não vai valer a pena contratar o cara. Então, a treta do Paulo Hatz com o Felipe Neto, basicamente, é... A Paulo Hatz fez um vídeo, botou um clickbait danado que o Felipe Neto ia roubar o nosso espaço. No vídeo mesmo, ele falou aqui, Clube do Livro do Felipe Neto e o Futuro dos Livros e tal. A thumb do Livraria em Casa não tem nada a ver com o vídeo inteiro. Ele vai tomar o nosso espaço e a cara do Felipe Neto aqui. Nada a ver. O clickbait danado do Paulo, mas tá tudo certo. É assim mesmo que funciona. E o Felipe Neto se doeu, não sei com o quê, mano. Não sei com o quê, tá? Não sei com o quê. E aí, o Paulo finalizou assim, ó. Bom, é isso. Acabou o milho, acabou a pipoca. Já chega. Meu trabalho tá aí há nove anos falando por mim. Porém, não recomendo que vejam os vídeos de mais de quatro anos porque eu era muito feia. Eu tô nesse mercado há algum tempo e venho observando e navegando entre muitas mudanças. Quando comecei, não existia nem stories no Instagram. Nada do que tá rolando me afeta de verdade. Como eu falei no vídeo, não estou preocupado de forma alguma com o clube do Felipe. Até porque acho... Acho é bom que ele traga mais pessoas pra literatura. Essa foi a mensagem. E foi realmente isso que ele falou. Que virou uma grande confusão por praticamente nada. Meu salário quem paga é quem compra no meu link da Amazon, apoia no Catarse e ou assiste meus vídeos no YouTube. Publicidade é consequência. Então, não me preocupa tanto dividir esse espaço com quem quer que seja. Eu amo o que eu faço e sei que faço bem. Toquei no assunto do clube porque é relevante pro mundo literário e eu estou sempre falando sobre esse mercado no meu canal. Inclusive, influenciadores falem sobre os assuntos com menos medo. O que rolou hoje é consequência de tocar em assuntos complicados. Mas vou continuar fazendo isso porque é o que eu gosto e faço bem. Tá? E o que o Paulo falou aqui é verdade. E tá aliado com aquilo que eu acabei de falar. publicidade no Brasil pro meio literário não paga as contas de ninguém direito. Tá? Não acho que que vale muito a pena. Eu quero achar que o Catarse dele deve ser aqui esse apoio. É esse aqui mesmo. Se liga. O Livrar em Casa, no Catarse tem 12.516 reais por mês. tá? 12.516 reais por mês. Pro Felipe Neto, isso aqui deve ser nada, tá? Mas o Livrar em Casa fatura 12.500 reais por mês só com apoiadores do Catarse. Só com apoiadores do Catarse. Ou seja, não é uma publi de mil reais a menos da Companhia das Letras que vai fazer o Paulo ficar desempregado. Vocês entendem o que eu tô dizendo? E quando eu vi esse Catarse aqui do Paulo mudou uma chavinha na minha cabeça. Uma chavinha de que realmente os criadores de conteúdo, os influenciadores, eles no mercado literário dificilmente vão conseguir provar o seu valor pras editoras sem algo assim. Só que quando eles provam assim também fica muito óbvio o valor deles, o valor real deles. E aí eu, por exemplo, eu fico meio intimidado de contratar alguém que tem tanta grana já de cara pra uma obra sendo que eu falei que eu não tenho essa verba toda pra gastar. mas como eu falei faremos público com o Paulo assim que tiver uma boa oportunidade. Inclusive a Flav tende a passar aqui no Catarse pra vocês não estão vendo porque minha carinha tá no meio. Faremos alguma público com ele em breve. Mas ele vive do trampo dele. Ele realmente não depende de marca nenhuma pra sustentar. Então o argumento de que ele mesmo fala no vídeo que eu mostrei pra vocês que o Felipe Neto comeria parte da verba de publicidade por mais que eu discorde dele nesse ponto realmente não afeta o homem porque ele não vive de publicidade hoje. Eu só acho que eu não sei o que dizer na verdade. Lembrando aqui a reação do Felipe Neto foi essa agora alguém só percebo que você alguém acha que faz sentido essa reação porque eu até agora tô tentando entender de onde que isso é que saiu. Tem essa característica de falar demais muitas das vezes sobre o que você não sabe e focar em tudo que é ruim antes de enaltecer o que é bom. Foi uma autocrítica? Foi um momento de epifania? Será? Não saberemos, né? Nunca saberemos. Deixe seu like e se inscreva aqui no canal e pra quem tá na live bora continuar.